Chegamos ao final da nossa disciplina, trabalhando com os pressupostos filosóficos da educação brasileira. Agora sim, nós temos uma análise mais profunda do contexto atual e para isso vocês têm uma unidade inteira para fazer a leitura e observar como é conduzida essa questão do conteúdo focando na questão brasileira. Perceba que tudo que nós viemos preparando até aqui, por exemplo, idealismo e materialismo, são fundamentos que se apresentam na realidade atual, que de alguma forma tocam como foi estruturado tudo isso que nós vamos conversar agora. Então, essa disciplina de filosofia da educação, ela vai perceber como que o pensamento filosófico, ele ancora a ação. Lá na escola, lá no ambiente onde acontece a educação, tá bom? Aí nós vamos trabalhar com uma divisão que algumas abordagens recebem um nome e de acordo com essa abordagem, quais são as características, tá? Preste atenção, veja essa análise, as características de cada uma das abordagens e perceba como que você sente isso na realidade escolar. A primeira delas é a abordagem tradicional. Na abordagem tradicional, o aluno, ele é passivo, é aquele que recebe o conhecimento, sempre direcionado a partir do professor. Então, o professor ensina, o aluno aprende. As aulas, elas têm uma sequência de conteúdos e são basicamente expositivas. Então, tem o professor, tem o aluno, o aluno recebe, o professor fornece esse conhecimento, explica, expõe os conteúdos e para isso nós damos o nome de abordagem tradicional. Outro modelo de abordagem é a comportamentalista. Nessa abordagem, vai ter um enfoque muito grande nos recursos que são utilizados na educação, na tecnologia, enfim, no uso dos mais diversificados tipos de recurso. Por isso, é como se fosse um modelo empresarial aplicado na escola. Como assim? A partir do contato com as tecnologias, a partir do contato com esse mundo mais mecanicista, é que aconteceria a aprendizagem. Perceba que o foco, ele vai ser sempre, eu diria assim, objetos externos em relação ao aluno. Seria o que motiva o processo de ensino-aprendizagem. Outra abordagem é a concepção humanista, onde o aluno e o professor, em seu relacionamento, tem uma palavra-chave que se chama democracia. Quer dizer, o professor, ele é um facilitador do processo de ensino-aprendizagem e ele sempre vai trabalhar com os conteúdos, observando a demanda dos alunos, ou seja, o que é importante aprender naquele momento para aquele grupo de alunos, para aquela conjuntura específica. E aí vai direcionando, inclusive a questão do currículo. Também temos a abordagem cognitivista, que ela vai incentivar bastante a pesquisa. O aluno, ele seria capaz de aprender por si próprio. E é o professor que caberia a função de orientar esse processo, de estar aí junto com o aluno, guiando ele, orientando para que ele aprenda por conta própria, para que ele seja um pesquisador. E por fim, nós temos a abordagem sociocultural. Na abordagem sociocultural, o professor também estará próximo aos estudantes e ele sempre vai levar em conta a vida desses alunos. Como eles se organizam socialmente, como que é toda a conjuntura que está nesse entorno da escola. Então, as questões históricos e sociais de cada uma das comunidades têm um olhar bem importante aqui quando a gente fala sobre a abordagem sociocultural. O próprio nome, eu diria que é meio que auto-explicativo, que é pensar de fato a questão sociocultural que está envolta e que acaba fazendo parte do contexto escolar também. Bom, com essa breve explicação e olhando lá para o texto, que aí tem as informações, inclusive tem um quadro explicativo bem importante para vocês olharem, que fala o papel da escola, o papel do aluno, do professor em cada uma dessas abordagens que são descritas. Vocês devem estar se perguntando, algumas até se assemelham um pouquinho ou mesmo na experiência de vocês, seja como alunos, seja como professores, vocês percebem que elas se misturam em certa medida. E o que eu posso dizer é isso mesmo. Nós não temos completamente dissociadas essas tendências na realidade escolar brasileira da atualidade. E, sem dúvidas, você já passou por algum professor que tinha um enfoque mais tradicional, por outro que trabalhava numa linha, talvez, de uma abordagem mais sociocultural, ou mesmo que o professor, ele variava por essas tendências, de acordo com, talvez, o conteúdo, talvez, com o momento, com a proposta, ou até com a escola no qual ele estava inserido. Então, o que vale aqui é que vocês saibam diferenciar, que vocês percebam que há pressupostos filosóficos dentro dessas práticas, desses modelos de educação. E o que eu quero que fique para vocês, não só desse módulo, dessa unidade, mas da disciplina como um todo, é que esse conhecimento, ele precisa servir para inspirar ações efetivas, ações eficazes de educadores bem formados, que tenham condições de fazer uma transformação na realidade educacional, oferecendo o melhor que tem para aqueles estudantes, para aquela comunidade. Então, observem quais são os tipos de abordagem que são tratadas, identifiquem em que momentos cada uma delas esteve mais presente, seja na tua vida de aluno, ou na tua proposta, enquanto educador, saiba diferenciar e, principalmente, saiba avaliar cada um dos espaços para agir da maneira mais proveitosa para aqueles a quem nós devemos tudo o que fazemos como professores, que são os estudantes. Eu desejo bons estudos a vocês, continuem em contato caso tenham dúvidas, caso precisem de alguma coisa, porque eu quero que vocês aproveitem da melhor maneira possível essa disciplina. Legenda Adriana Zanotto